A DJ Leão Original é o brabo da putaria! E aí, DJ Leão Original? Tá pica e marabó! Melhor ninguém faz, tá ligado? Quer saber? Agora então, vocês vão ver essa copa. O nosso ritmo é esse aqui! Maliciosamente eu vou chegar. Depois que no bandido ela se apaixona, Estudei o corpo de uma mulher só pra poder te excitar. E quando nojo do tesão, você chega. Toma piroca! 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 Toma, 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 Tom A CIDADE NO BRASIL